Olá pessoal, vamos ver, bem-vindo de volta ao nosso canal. Já adianta vocês de cara, o Priark acaba de solicitar o primeiro ETF spot de Ethereum. É isso mesmo, todo aquele tempo que o Bitcoin levou, o Ethereum veio na carona e já recebeu a primeira proposta de ETF e agora segue uma ETF séria de problemas para definir, indeferir, postergar, dar um respaldo e explicar porquê não libera um ETF de Ethereum assim como o de Bitcoin. Já se você não for inscrito, já deixa o like porque aqui trazemos informações relevantes para vocês sobre o mundo de criptomoedas assim que acontece. Deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, já estamos aqui na matéria. O registro da VanEck e da ARK iniciam oficialmente o relógio para ETFs Ethereum à vista, ou seja, ETF spot de Ethereum. A grande questão, eu aposto bastante no Ethereum, mesmo sabendo o risco que ele tem de não escalar bem e ter vários problemas, mas no ETF spot de Ethereum a coisa muda. Porque podemos ter uma queima, que vocês lembram que nós temos uma queima implementada nas atualizações do Ethereum, onde já vai deixar escasso, vamos ter institucionais brigando por ele, sendo ele a grande estrela do próximo ciclo para tentar flipar o Bitcoin no market cap, no valor, passar o Bitcoin. No valor a gente sabe aguardar, mas no market cap ele consegue, pode ser que ele consiga. É interessante a gente ainda entender isso pelas qualidades que o Ethereum tem. Uma análise de ETF da Bloomberg, Seifart, espera que mais ETFs de Ethereum à vista sejam arquivados nos próximos dias e com certeza teremos. Ainda a BlackRock não foi, a Fidelis não foi, tem bastante gente aí só aguardando com o pezinho na água para poder entrar no mercado cripto. A corrida pelo primeiro fundo negociado em Bolsa Ethereum dos Estados Unidos começou oficialmente após novos registros 19B4. O 19B4 eu vou mostrar para vocês, eu tenho ele ali. Ele é o documento necessário para fazer as solicitações. Então a SEC vai ter que analisar com esses documentos e dar um retorno. Tudo isso pela Chicago Board Options Exchange, que finalmente iniciará o relógio para uma decisão da Comissão de Valores Imobiliários que deve estar de cabelo em pé tendo que decidir ETF de Ethereum, de Bitcoin. Imagina se ela aprova de ETF de Bitcoin. Uma explosão que não pode dar. Em 6 de setembro, para a gente poder se ajustar, o Ceboi apresentou dois pedidos, 19B4 ao regulador de valores imobiliários dos Estados Unidos solicitando os produtos de investimento da ARC-21 Shares. Ethereum ETF e VanEck Ethereum ETF fossem listados na BZX Exchange da Subway. Em uma série de tweets, o analista de ETF da Bloomberg, James Seifert, observou que ao contrário do registro S1 apresentado anteriormente, o registro C9B4 significa que a contagem regressiva para uma decisão da SEC está agora em andamento e é o que nós vamos ter que acompanhar para entender. A corrida spot de Ethereum ETF começou oficialmente, declarou o Seifert estimando o prazo final de um turno de 23 de maio de 2024 para eles nos dar uma tratativa sobre o que vai aprovar e o que não vai. Eu acredito que eles vão deixar lá para a deadline, pessoal, para a última data. O arquivamento, por causa do arquivamento desse 19B4 da VanEck e da Archivente, para ETF de Ethereum, a vista é um grande passo. Isso é diferente do arquivamento anterior do Antioch S1 que já tinha arquivado e tinha tido a negativa, porque em última análise iniciará aquele relógio que estamos tão acostumados a seguir com o arquivamento spot de Bitcoin e arquivamento spot de Ethereum. É importante a gente entender que nós já temos aqui, até eu acho que dá para abrir para vocês aqui, vai ter uma fotinha mostrando as solicitações de arquivamento. Está aqui, a VanEck, a Disturb Capital, Crypto, Ethereum, ETF, 19B4, 19B4. As duas estão aqui, como vocês puderam ver. Vai ter um tempo para poder julgar as casas do BTC-CG liberada antes. O ETF, com certeza, do Ethereum vem de carona voando. E a gente vai estar de olho aqui no canal, porque eu vou trazer as informações para vocês. Um formulário, 19B4 é preenchido por organizações autorreguladoras como uma bolsa de valores, por exemplo, para solicitar uma mudança de regra a SEC, deixar ter um ETF spot de Ethereum. Enquanto um pedido S1, olha diferente, 19B4 pede alteração e o S1 indica apenas a intenção de uma empresa de listar um determinado produto de investimento numa bolsa nacional. Ou seja, ele tem a intenção, ele não vai. Agora o 19B4 está falando assim, SEC, eu quero mudar a minha regra que eu quero implementar. Então o 19B4 vem com mais peso quando comparado ao S1, porque o S1 só traz a intenção, como eu posso dizer para vocês, ser uma estrutura toda desenhada. Quando eles entram com o 19B4 pedindo uma alteração das leis, de como é tratado, aí a coisa fica mais séria e a SEC vai ter que responder. O regulador de valores liberais agora é obrigado a estar revisando o SIGI-19B4, como eu mencionei, e tomar aí então uma decisão, embora a SEC também possa alterar, atrasar a decisão, como fez para os ETFs de Bitcoin à vista e vai fazer para o de Ethereum também. Ela vai carregar o máximo possível, pessoal, porque ela não pode estar provando de cara algo que vai matar ela. É a mesma coisa você querer tomar um veneno, querer tomar veneno, vai lá, prepara o veneno e vai lá, pá, e toma. Então são pontos interessantes que a gente tem que estar analisando. Isso é interessante. A ARK Invest, Gigante e a 21 Shirt se uniram para apresentar um S1 a SEC, como vimos, S1 é a intenção. Em 6 de setembro, embora o pedido S1 de Ivanec, remoto de julho de 2021, e traz pontos interessantes para a gente estar analisando. Cadê ele aqui? Está aqui. Então a ARK acaba de solidificar um ETF, Spot de Ether, o primeiro provavelmente mais está chegando. United States, Security and Security Commission para a SEC, Washington, Form 1, Registro e Attention Statement, 21 Shirt explicando, vai ter detalhamentos, tudo isso para tentar trazer uma confiança para a SEC. Então a SEC vai ter que responder alguma coisa. Enquanto isso, Safer ainda espera que mais registro de ETF, ETF de Ethereum à vista chegue nos próximos dias devido o preço do Ethereum também e as movimentações no mercado cripto. Mesmo com incerteza, estamos vendo um mercado pujante crescendo e pedindo solicitações, ETF, que são novas tecnologias. Acredito que vale a pena a gente ficar de olho nesse período para entender quais são as movimentações e as possibilidades de fazer uma graninha aí, caso esses ETF saiam. Comenta para mim qual você acha que vai sair primeiro e tem mais possibilidade. Um ETF de Ethereum, que tem o ETF 24 de maio, em março, maio, e um ETF de Bitcoin que também tem a mesma data. Qual teria mais potencial? Se inscreva no canal todos os dias, pessoal. Às 20 horas, eu trago informações para vocês relevantes sobre o mundo de cripto. Tudo aquilo que você precisa saber. Antes de você sair, assista esse vídeo aqui da Polo, que está bem interessante. Há desenvolvedores sendo acusados de ter vendido token para investidores. Se você é detentor da Polo GOMATIC, vale a pena você assistir e comentar o que você acha, beleza? Nos vemos mais tarde, às 20 horas, com o vídeo no canal. Tchau.